Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha sobre a sua vida e prospere todos os seus caminhos. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar a Deus pela sua provisão, para que Ele derrame a tua fator e abundância em todas as áreas da sua vida. Se neste momento você se encontra numa situação financeira difícil e se as portas estão trancadas para você, é hora de entregar com fé os teus caminhos ao Senhor e clamar pelo teu poder para resolver as suas necessidades. Então pense agora no que você quer que o Senhor prospere em sua vida. E já vai colocando aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, que nós vamos orar por ele. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama a tua fartura e prosperidade em minha vida, em nome de Jesus. Escreva várias vezes essa frase, amado, para confirmar as bênçãos de Deus. Senhor, derrama a tua fartura e prosperidade em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todas as bênçãos recebidas e para te pedir pela tua abundância e prosperidade em nossas vidas. Pai querido, venha com o teu poder sobre as nossas vidas e mostra que o Senhor é o Deus de provisão, o Deus de fartura e que deseja que os teus filhos usufruam de toda a tua abundância e prosperidade nessa vida. Ensina-nos com as tuas palavras, meu Pai. Mostra-nos as tuas verdades e nos faça conhecer a tua justiça. Elimina, Senhor, tudo o que está impedindo que tuas bênçãos cheguem até a nossa casa. Tira, Pai querido, tudo o que está atrapalhando as tuas promessas de se cumprirem na vida desta pessoa. Afasta, meu Deus, os inimigos que querem te destruir. Elimina as setas e dardos inflamados do mal. Corta os laços de morte, quebra as correntes que te prendem. Desfaz as amarras que limitam teu crescimento e destrói com toda maldição hereditária ou lançada sobre ela. Repreende, Senhor, os assaltos, acidentes e balas perdidas. Tira, meu Pai, todas as pedras e espinhos do seu caminho. Destrói, Senhor, com as muralhas que se levantam contra ela. Derruba o gigante e tira ela desse deserto em que se encontra. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor. Para que entre na vida desta pessoa que me acompanha agora em oração. E traga a tua providência e a tua provisão. Pai querido, a tua palavra nos diz em João, no capítulo 6, versículo 35. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, nós cremos em ti, meu Pai. De toda a nossa alma e de todo o nosso coração. E desejamos ser abençoados com a tua provisão. Prepara o teu banquete para nós, meu Pai. Para que os nossos inimigos possam contemplar toda a tua glória. Através da nossa grande vitória. Vem com a tua unção sobre nós, Senhor. E transborda o teu cálice. Para encher a nossa casa com a tua abundância. Traga a tua luz, Senhor. E leva embora todas as trevas do nosso caminho. Desfaz, meu Deus, com todo o laço do inimigo. Que esteja impedindo o teu sucesso profissional e financeiro. Abra todas as portas que estão trancadas. E libera todos os caminhos que estão fechados. Pelas forças do mal. Traga o emprego de carteira assinada. Para quem está desempregado. Libera os caminhos dos negócios. Para esta pessoa que precisa trazer o sustento para a sua família. Traga novas oportunidades, Senhor. Para ela crescer e prosperar. Oh, Pai querido. Nós vivemos pela tua força. E pelo poder do teu Espírito Santo. Que nos conduz em teus caminhos de fatura e sucesso. Traga, meu Pai, a tua abundância para todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera, minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria, meu amor. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu confio no teu poder. E sei que a tua providência está vindo agora para esta pessoa e está transformando completamente a sua vida. Tira, Senhor, toda opressão maligna que te impede de desfrutar da tua glória e de todas as tuas promessas guardadas para ela. Entra na tua casa, Senhor, e abençoe o teu casamento. Toca os teus filhos, meu Deus, e leva a tua paz, o teu amor e a tua harmonia. Fortalece os teus caminhos, meu Pai, e abra todas as portas para um emprego e um trabalho que traga o teu sustento. Queima, Senhor, todo o trabalho de macumba, de feitiço e de bruxaria. Desfaz, meu Pai, com toda a maldição e inveja que lançaram sobre ele. Acaba, meu Deus, com os inimigos cruéis e violentos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que a tua vitória já está chegando na vida desta pessoa. O inimigo queria te destruir, mas foi ele quem saiu derrotado pelas tuas mãos. Satanás desejava te envergonhar, mas não conseguiu. Porque ele foi humilhado e derrotado pelo poder do Espírito Santo. Porque o Senhor está neste momento derramando todas as suas bênçãos de prosperidade sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. O inimigo queria te ver cair, mas teve que contemplar a tua vitória no banquete que o Senhor preparou para você. Agradeça a Deus amado, glorifique ao Senhor, minha amada, porque as bênçãos de Deus já estão chegando para você. Porque não existe Deus maior e nem melhor do que o nosso poderoso Deus. Porque só tu, Senhor, és santo e digno de toda a honra e toda a glória. E por isso nós te amamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus perdi, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Amém.